Música Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Nesta sexta-feira acontece em Rio Branco, no Acre, o encontro de governadores pela segurança e controle das fronteiras. Além dos governadores, participam do encontro os ministros da Defesa, Raul Jugman, e da Segurança Institucional, Sérgio Etchegoem, e representantes da Colômbia, Bolívia e Peru. O presidente Michel Temer destacou que esse encontro mostra a determinação do governo com a segurança pública do país. O Ministério da Justiça passou a ser da Justiça e da Segurança Pública. E logo como consequência dessa nova rotulação, que naturalmente não basta o rótulo, não basta o nome, a denominação, o que é importante é a execução, nós começamos a fazer as mais variadas reuniões relativas especialmente à questão da inteligência, em primeiro lugar, para reunificar todos os instrumentos de inteligência que temos no país, aqui na área federal. E ao depois, para unificar também com os instrumentos de inteligência dos Estados Federados. Aliás, amanhã, no Estado do Acre, muitos secretários estarão reunidos, penso que o presidente Rodrigo Maia também vai para lá, reunidos lá, secretários de segurança, governadores, etc., para tratar da questão da segurança pública no país. O presidente falou também sobre a recuperação da economia brasileira nos últimos cinco meses. A fala foi durante a cerimônia de assinatura de um acordo entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro, que determina o investimento no valor de R$ 652 milhões em infraestrutura. O Brasil não parou. Foram nesses cinco meses, precisamente nesses cinco meses, que a inflação caiu a níveis suportáveis, que os juros caíram de igual maneira, ainda ontem foi para R$ 7,25, não é verdade? Mas a tendência, dizem os analistas, é chegar ao final do ano com 7%. Então, foi precisamente nesse período que o desemprego começou a cair. Quase hoje, 200 mil vagas com carteiras assinadas. Mas, além das carteiras assinadas, o fato é que há o grupo dos chamados ocupados, que ocupa o lugar daqueles que estavam desocupados. Ou seja, são pessoas que, não tendo carteira assinada, têm emprego informal ou fizeram, entraram em alguma atividade, precisamente em função de uma atuação que nós temos no BNDES, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, de apoio ao micro e pequeno empresário, com uma verba substanciosa para esta atividade. Neste particular, nós temos cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas já ocupadas, segundo os dados últimos do IBGE, nesses últimos quatro meses. Até 31 de outubro, está disponível no site da Receita Federal, a adesão aos parcelamentos do Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT. O contribuinte poderá parcelar suas dívidas referentes a impostos retidos na fonte ou descontados de segurados. A adesão também atende a quem tem débitos por sonegação, fraude e a empresas optantes do regime especial tributário do patrimônio de afetação. A lei permite o pagamento da dívida com 24% de entrada em 24 parcelas. Para dívidas inferiores a R$ 15 milhões, o percentual a ser pago em 2017 sem descontos foi reduzido de 7,5% para 5%. O contribuinte que optar por pagar todo o saldo da dívida em janeiro de 2018 terá desconto de 90% sobre os juros e de 70% sobre as multas. Se optar por pagar o saldo da dívida em 145 parcelas, os descontos serão de 80% sobre os juros e de 50% sobre as multas. Uma terceira opção é o pagamento do saldo da dívida em 175 parcelas, com descontos de 50% dos juros e de 25% das multas. Olha só, uma competição que reúne as melhores receitas feitas por merendeiras da educação pública do país. Ingredientes regionais, criatividade e habilidade fazem parte do dia a dia dessas trabalhadoras responsáveis por alimentar cerca de 42 milhões de estudantes. De norte a sul do Brasil, as cozinhas das escolas guardam verdadeiros talentos da educação e da culinária. A repórter Gabriela Noronha mostra algumas dessas histórias para a gente. Tempera, prova e dá aquela mexidinha. E tudo sem esquecer do tempo, cada segundo importa. É a grande final do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Para chegar até aqui, essas 15 finalistas concorreram com mais de 2 mil merendeiras de todo o país. Débora se diz feliz por participar do concurso, mas tem orgulho mesmo é da função que exerce há 8 anos na educação de meninos e meninas em Taquaruçu, município de Mato Grosso do Sul. Para o aluno dentro da sala de aula, ele prestar atenção no que o professor vai trazer, tem que estar o ambiente limpo e no mínimo a barriguinha cheia, né? Satisfeito. Há 10 anos em uma escola de Iporá, em Goiás. Osmarina, que venceu o primeiro concurso, acredita que o amor foi ingrediente importante para chegar novamente à final. Eu cozinho desde os meus 10 anos, né? Então é uma coisa que eu amo fazer, é uma coisa que eu gosto de estar muito inovando a cozinha, gosto de estar modificando as coisas. Nem sempre eu faço a mesma coisa uma vez ou duas, sempre eu modifico. Depois de prontas, todas as 15 receitas passam pela prova final aqui na mesa dos jurados. Além do sabor, eles avaliam, por exemplo, o valor nutricional e a apresentação dos pratos. E as merendeiras estão caprichando. Olha esse caldo nutritivo feito com carne de bode. É para chefe de cozinha nenhum botar defeito. As concorrentes também apresentaram vídeos sobre a educação alimentar e nutricional em seus municípios, a grande novidade do concurso. O espaço escolar, o ambiente escolar, é um ambiente propício para que a gente fomente hábitos alimentares mais saudáveis para os nossos estudantes. Criou uma premiação via FNDE, como temos aqui, que valoriza essa figura central que é a merendeira, que traz a sua personalidade para dentro da cozinha, para encantar os alunos e tornar a alimentação uma forma também de aprendizagem para a vida. Tensão e ansiedade estavam à flor da pele. Afinal, as cinco vencedoras, uma de cada região do país, leva para casa 6 mil reais. E ainda vai ter a chance de fazer uma viagem internacional para conhecer projetos de alimentação escolar. E depois da maratona, é chegada a hora de conhecer o resultado. E olha a Débora aí, que a gente conheceu no início da reportagem. Ela não segurou a emoção ao receber o primeiro lugar da região centro-oeste. Tudo o que eu aprendi. Desde o momento que eu aprendi lá no Senai, o curso que nós tivemos da educação infantil, da merenda infantil, da preparação, manipulação dos alimentos. Tudo o que eu aprendi eu vou levar para que cada vez mais a gente possa proporcionar aos alunos uma merenda de melhor qualidade, nutritiva e principalmente criativa, que é isso que nós temos que fazer. Bacana, não é? Nós ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto